Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Quem puder já se inscreve e se não for inscrito. E para quem já é inscrito, compartilha esse vídeo para ajudar. Então, hoje eu vou fazer um review rápido aqui do Acer Aspire 5A51552G57NL. É um modelo que tem pontos fortes e fracos, ok? É um notebook intermediário custo-benefício. É um notebook que eu estou trabalhando com ele há algum tempo, tá? Dois dias aí. Já deu para anotar algumas coisas, por isso que eu estou passando para vocês. E é um candidato muito forte para estar na Black Friday, tá? Não é certeza, não tem como dar certeza, mas é um notebook que você deve ficar de olho. Então, vamos começar aqui. A tela é de 15.6 polegadas, não é de alta qualidade, tá? Não tem aquela qualidade perfeita, vamos dizer assim. Resolução HD, possui tecnologia TN, o que realmente atrapalha um pouco. Então, a tela não fica aquelas mil maravilhas. Então, se você for mexer na tela para outro ângulo, você vai meio que desfocar a imagem. Mas tirando isso aí, você vai utilizar muito bem. Caso precise, você calibra as cores dele, para você ter uma melhor qualidade. O som não é tão alto, mas também não é ruim, tá? Ele não é alto, mas ele também dá para ouvir de boa ali, sem grandes dificuldades. Jogos, você consegue rodar jogos nele? Eu testei só um até agora, Fortnite, rodou super bem. Coloquei no app que ele rodou, mas rodou ali dando uns lag, tá? Mas no alto e no médio, ele consegue rodar mais ou menos bem. Outros jogos eu vou testar ainda. E essa semana, deve estar aí no canal para vocês. Estou baixando um monte de jogo para testar e vou estar mostrando para vocês em breve. O notebook tem um HD de 1TB de 5400RPM, o que faz com que o notebook fique bem lento ao iniciar. Justamente por isso, eu não recomendo que você reinicie ou desligue a máquina. Você pode apenas configurar para suspender ou hibernar. Ao suspender, você vai salvar todos os projetos na memória RAM. E ele vai se manter mais ou menos ligado, tá? Então, quando você ligar ele novamente para o botão Power, ele vai aparecer praticamente no desktop, em poucos segundos. E o hibernar, ele vai salvar todos os arquivos em um espaço do HD. Ele vai permanecer ligado também, utilizando o mínimo possível de energia. E quando você ligar, vai ligar rapidamente. Agora, se você reiniciar ou desligar a máquina, realmente vai levar mais de um minuto para ele voltar. Depende do que você tem na sua máquina. Se você está iniciando algum aplicativo junto ou algo do tipo, então ele acaba aqui, ficando lento para iniciar. Ok? Aí vem o assunto slot M2. Ele possui, eu não vou mostrar agora, porque eu vou fazer o upgrade. Eu estou testando os jogos primeiro. Depois eu vou testar com outras configurações, com SSD, memória RAM e também memória Uptain. Então, eu vou deixar isso para depois. Mas ele tem um slot M2, que serve tanto o SSD SATA 2280, o tamanho dele, quanto o PCIe, com suporte NVMe, que é o mais recomendado. Que tem uma velocidade de leitura e de gravação maior. Então, vamos lá. O que faltou aqui? Sua placa de vídeo. Ele vem com uma placa de vídeo muito boa, intermediária. É a MX130, da NVIDIA. Tem 2GB de memória VRAM, barramento de DDR5. É uma placa de vídeo que vai te ajudar a trabalhar com projetos gráficos de nível intermediário ou inferiores. Depende do aplicativo até projetos mais altos. Agora, se você não projeta tanta coisa exigente, vamos dizer assim, nem precisa da placa de vídeo. Ela vai servir mais para jogos mesmo. Para jogos, falando em jogos, eu testei o Fortnite, rodou muito bem. No épico, ele realmente engasgou um pouco, mas ao baixar um pouquinho os gráficos, realmente rodou muito bem. Teve um gráfico lá que eu coloquei que passou dos 60 fps. É claro que na resolução HD. Eu vou deixar esse vídeo aí. Eu estou montando o vídeo ainda, mas em breve deve estar no canal. Vou fazer uma apanhada de jogos que eu vou estar testando nesse notebook. E vou colocar aí no canal para vocês estarem assistindo. Então, eu vou deixar uma playlist do notebook Acer 57NL aí na descrição. É só acessar, tá? Então, eu vou colocar tudo que eu estou gravando sobre ele aí nesse link, nessa playlist. Então, é só ir conferindo. Só salvar ela. Tá bom? O notebook, super leve, gente. Tá? O acabamento aí em textura de alumínio. Escovado. Muito leve. Menos de 2kg. Ele é bem fininho. Não sei se dá para ver aí. Mas ele é bem fininho mesmo. Aqui está suas portas USB. 2.0, imagino eu. Temos aí seus LEDs de indicador de bateria. A entrada para o carregador. Uma entrada combo para fone de ouvido e microfone. E deste lado, deixa eu virar aqui. Temos mais portas aí. Deixa eu focar. Tem um USB tipo 3.0. Para carregamento, tá? Você pode carregar seu celular, seu tablet ou outros dispositivos que precisa ser carregado nessa porta via USB. Temos HDMI. Eu realmente não cheguei a olhar qual a versão dessa HDMI. Peço desculpa. Temos um USB 3.1, imagino eu. E leitor de cartão. Praticamente. Não sei. Acho que é só para um tipo de cartão. Acho que é só o SD. Tá? Com aquele maior. Aqui temos sua porta de rede. Desfocou. Peço desculpa. Tá? A câmera desse celular não é muito boa. E aqui temos a trava, tá? O cadeadinho que você utiliza aí para colocar uma correntinha para ninguém levar com tanta facilidade seu notebook. Mas caso venha pegar o seu notebook e estiver armado, deixa levar. Que é melhor o notebook do que a vida. Tá? Processador. O processador dele é um i5. É o 8265U. Da oitava geração. É um notebook que pode chegar aos 3.9 GHz de frequência de clock no Turbo Boost. São 16 GB de memória RAM. É single channel. Ok? Mas ele tem suporte a dual channel. Então, quer dizer que ele tem apenas um paint de 16 GB lá dentro. Que é com barramento DDR4. E frequência de clock de até 2400 MHz. Eu não sei qual é a marca. E nem mesmo o CL dele, tá? Que é a latência. A latência eu não sei. Quando eu abrir eu vou mostrar para vocês. Eu não vou abrir agora porque eu vou fazer o upgrade semana que vem. E aí sim eu vou abrir, vou mostrar para vocês. E aí vocês ficam sabendo de tudo. A tela eu já falei, né? O som. Será que eu falei da tela? Eu acho que sim, né? Aqui temos um design bem recortado aqui na parte da webcam. Deixa eu tentar mostrar. Eu não quero mexer muito porque essa câmera não é muito boa. Ela desfoca com facilidade. Não vai dar para ver. Mas tem dois microfones aqui embutidos. Um aqui. Outro aqui. Não. E mais um aqui. Um é LED, tá? Um é LED. E aqui temos umas borrachinhas para fechar e não danificar a máquina, né? Ele fica meio que... Ficar colado na parte de baixo. Aqui está seu teclado. É bem compacto. Bem slim mesmo. Olha, olha um outro ponto negativo, tá? Não é grave, tá gente? Só quero mostrar para vocês todos os detalhes. Se você pressiona aqui, ó. Não sei se dá para ver. Mas ele dá uma afundadinha. Ele não... Tá? É coisa mínima, mas ele dá. Eu tenho que passar para vocês. Teclado. É bom. Não é o melhor do mundo, mas é bom para quem tem um teclado gamer aqui em casa. No Nitro 5. Realmente dá para notar diferença. Esse aqui é um teclado bom. Cumpre o que promete. Ele é bem compacto mesmo. O que é legal é que ele acaba deixando mais espaço aqui na parte de baixo, ao lado do touchpad. Touchpad é bem preciso, apesar de ser um touchpad notebook intermediário. Fechar ele aqui um pouquinho. Olha ele aí por fora, gente. É um notebook bem leve mesmo, tá? Não é muito, tá? Menos de 2kg ele tem. Cheguei a ver não, mas menos de 2kg provavelmente ele tem. Não passa disso. Então, acabamento aí muito bom. Tem um acabamento aqui em alumínio também. Aqui desse lado também. Deixa eu arrumar aqui, ó. O tripézinho. A dobradiça, ela é meio aqui independente, né? Acho que não dá problema. Bem fininho. A parte de baixo eu tenho que colocar o local aqui, o tripé no local. Então, essa é a parte de baixo dele, ok? Tem bastante áreas de circulação de ar. Ele só não tem as portas para acesso fácil ao HD e memória RAM, o que atrapalha um pouco, porque você vai ter que desmontar ele completamente. O bom é que você não precisa fazer aquele esquema da Gambia que tira o HD antes de abri-lo. Aqui dá para notar que tem um cooler. Aqui os dissipadores, que eu vou estar mostrando em breve. E provavelmente em algum lado aí deve estar a memória RAM e o SSD, o slot M.2 para SSD. Aqui as caixinhas, ó. Ele mancha bastante aqui na parte de baixo, estou anotando isso. Aqui outra caixinha. Aqui os pezinhos, que é bem baixinho, bem rente. No AliExpress já cheguei a ver uns pezinhos que faz com que ele fique mais alto, né? Que aí melhora bastante a circulação. Mas aqui no Brasil eu nunca vi. Mas aqui nem precisa, tá gente? Ele não vai esquentar tanto. Até porque ele não é um notebook para jogos. O jogo que realmente vai fazer ele esquentar bastante. Agora eu vou mostrar o áudio para você e falar da bateria. Deixa eu mostrar o áudio para vocês. Vou colocar aqui no YouTube mesmo. Na biblioteca do YouTube. Vou colocar bem perto aqui. E vou dar play. Tá no máximo, tá? Vou colocar a primeira música. Eu vou colocar aqui no YouTube. Então, acho que deu para ver um pouquinho, né? Agora deixa eu falar da bateria. A bateria realmente é um caso que realmente muitos querem saber. Eu fiz um teste rápido aqui. Até no momento é que eu estou fazendo. Estou fazendo muita coisa. Estou baixando um jogo aqui. O BF1. Não vou abrir aqui porque tem minha conta lá, né? Está tudo aberto. Senha está tudo. Senha não. Está os dados pessoais tudo aberto. Então, não vou nem clicar ali porque senão eu vou ter que editar essa parte. E estou usando o YouTube. E gravando aqui para vocês. Ou seja, praticamente não estou fazendo nada. E a bateria já está com a metade, tá? Ela estava 100%. Ó, falta uma hora e 18 minutos. Aqui, deixa eu ver que modo de energia que ele está. Está no alto desempenho. Até interessante sobre isso. Não está no modo economia. Mas no modo economia, tá? No modo de energia, eu assisti umas temporadas aí do Sobrenatural. Estava assistindo o que eu gosto. Então, durante alguns capítulos, deu 2 horas e 20 minutos de bateria, de autonomia. Tá? Isso é esperado porque tudo que envolve gráficos gasta bateria. Ok? Se você vai trabalhar com projetos gráficos, se você vai rodar um jogo, se você vai assistir um vídeo. Então, tudo isso faz com que a bateria caiba mais rápido. Então, isso é esperado. Independente se você está no modo de economia, equilibrado ou também o nível desempenho. Em qualquer um deles, você vai gastar. Um pouco a mais, um pouco a menos. Mas você vai gastar porque você está mexendo com gráficos. Mas, no geral, um notebook é um bom notebook. Tá? Vale a pena. Se estiver aí custando menos de R$3.000, tá? Bem menos do que isso porque ele é um i5, né? Mas tem 16 GB de RAM. Então, aí, R$2.800, R$2.900, beirando assim, vale a pena. Eu paguei ele menos de R$2.300 por hoje. Acho que a bateria está acabando, então eu vou finalizar aqui rápido, tá? Vou deixar o link na descrição desse produto. Onde eu achar o melhor preço. Acesse o site também, notebookdm.com.br. Siga a gente por lá, ative as notificações. O grupo do canal está aí abaixo. É só entrar em contato, tá? Um grupo de promoções. Mas, se quiser passar, falar de outros assuntos sobre tecnologia, eu tenho um outro grupo. Aí você entra em contato por esse grupo de promoções. Me chama no privado e que eu adiciono você lá, tá? Mas eu acho que é isso, tá? Vou finalizar por aqui. Vou deixar a playlist dos vídeos sobre esse notebook que eu for gravando. Aí também na descrição. Não esqueça de compartilhar para ajudar o canal a crescer. Ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. E boa Black, né? Porque ele é um bom notebook aí para falar na Black Friday e Cyber Monday. Ok? Não posso dar certeza. Mas, ele pode ser um bom candidato para este evento de promoções. Vou finalizar por aqui. Já deu 15 minutos. E já é muito para um vídeo no YouTube. E é isso. Vou finalizar por aqui. Forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.